Alya e Luka vão precisar ir embora de Paris por causa da Marinette? Desde a quarta temporada, os dois amigos de Marinette, Luka e Alya, já conhecem o segredo dos heróis. Mesmo que Luka tenha escondido de Marinette esse segredo tão importante. E já vimos antes que Gabriel, ainda quando era Shadow Moth, tinha ido atrás de Alya em Centibolha para armar contra Ladybug. E se a menina não tivesse conseguido usar o Miraculous da Raposa, teria sido uma ótima vitória do vilão. E agora, Monark está cada vez mais agressivo em suas iniciativas. Quer dizer, ele invadiu o quarto de Marinette em destruição esperando respostas. A sorte da garota foi que sua melhor amiga conseguiu afastar rapidamente, mas isso não impede de voltar. Na verdade, ele poderia fazer isso com cada portador conhecido, como Nino, Max ou Luka, por exemplo. Inclusive, se ele estiver louco o suficiente, pode ir atrás da família Cupdale para forçar Alyx a aparecer. Já que o Miraculous do Coelho seria tão importante para o vilão quanto os Miraculous da Joaninha e do Gato. Lembrando que a Alyx sabe de tudo. Bem, pelo menos é o que o desenho deixa a entender. Já que ela apenas fica vigiando toda a linha temporal por meio da toca do coelho. E lembrando que Gabriel está na posse do Oricó, que pode lhe dar o poder que ele quiser, como de fazer alguém falar a verdade. Mas a Alyx não está mais na cidade e fora dos hadares de Gabriel. Luka também irá sair da cidade, ao que tudo indica. Já que o episódio Intuição será focado nele e daí em diante, nos episódios Proteção e Emoção, já não temos mais vestígios do garoto, certo? Inclusive, parece que o Nino o substituiu na sua banda. Talvez ele seja akumatizado ou quase akumatizado e perceba o risco que oferece por saber os segredos dos heróis. Então vai embora da cidade. Mas se essa regra se aplica ao músico, por que não à Alya? Realmente foi uma tragédia o final da quarta temporada. E se Ladybug estivesse esperado só um pouco mais para pegar de volta o colar da Rina Rude, hoje em dia, o Monarco teria um Miraculous a menos. O que já impediria alguns eventos dos episódios de ilusão e paixão e, com certeza, já ajudaria. Mas temos que traçar uma diferença marcante entre Luke e Alya. O menino sabe a identidade dos dois heróis, enquanto Alya sabe apenas da Ladybug. Mesmo que isso não seja tão relevante, já que se Gabriel pegar qualquer um dos dois Miraculous é quase vitória na certa. Pois lembrem-se que Ladybug nunca derrota o akumatizado sozinha. Ela sempre tem a ajuda do Cat Noir ou de outro herói. Porém, no momento, ela só pode contar com o gatinho. Mas algo que vale a pena lembrar também é que estamos no final do ano letivo. Alguns episódios já irão nos preparar para isso, como Confrontação e Revolução, que tratarão sobre o final do ano e o futuro dos jovens na escola. Se o ano acabar, talvez a Alya vá embora numa viagem ou até de estudar em outro lugar. Não temos certeza como funcionará as próximas temporadas. Mas talvez cheguem novos personagens e outros vão embora. Já que no ensino médio de lá, é muito comum os jovens trocarem de escolas. Assim como a Jaqueline, que não estuda mais com a Marinette, pois já estava no primeiro ano. E Monark pode até cair agora. Mas como confirmado, a Layla irá ser a nova portadora do Miraculous da Borboleta e se tornará a Crisálida, seu alter ego super poderoso. E se vocês acham o Gabriel ruim e doido, e ele é mesmo, podem esperar muito pior da Layla. Ela não tem limites e seus planos sempre são elaborados, mesmo que não dêem tão certo assim. E todos os parecienses possuem conhecimento do Ladyblog. Mas se a Layla puser as mãos nas informações que o Gabriel já tem com o tablet, que já vimos ter informações sobre todos os portadores, o livro de feitiços e sabe-se lá mais o que, ela será uma super ameaça. E a Alya iria embora, seja a melhor escolha. Bem, mas se a garota for embora mesmo, é normal pensar que o amor de sua vida também vai, não é? Talvez Nino a acompanhe na viagem, não necessariamente se mude, mas fique um tempo longe, o que seria uma grande perda para a série. Luka, Alya, Nino, Alyx, quem mais da turma iria embora da cidade por causa desses vilões intermináveis? Todos querem ajudar o Ladybug, bem, quase todos, né? Mas não seria justo terem de se mudar por causa do Monarque? Apesar disso, Luka ainda pode ter uma boa desculpa, já que se os spoilers estiverem corretos, ele se tornará um guardião e precisa passar por um treinamento. A melhor amiga de Marinette e os demais não tem desculpa. Mesmo que eles confortem a protagonista dizendo que querem ou que acham melhor assim, a Alya não teria problemas em sacrificar nada pela sua amizade. Mas lembram que em transmissão a garota disse para a Tiki que não conseguia esconder nada do namorado? Será que nem a identidade da Joanie escapou? O que torna o Nino um perigo impotencial também. E agora que ele é líder do movimento de resistência contra a Monarque, ele tem a Layla infiltrada lá, o que pode ser motivo o suficiente para akumatizá-lo, caso algo dê errado. Mas voltando para a Alya, seu pai trabalha no zoológico, sua mãe é chefe de cozinha no hotel do prefeito, suas irmãs pequenas são apenas crianças, O único membro da família Cezé com motivo plausível para sair da cidade é a Nora que pode ser lutadora profissional em algum outro lugar. Saber as identidades dos heróis sempre foi um risco, seja para os próprios heróis ou outros personagens. O que será que aguarda a Alya e o luta nesse fim de temporada? Comentem nos comentários! Aqui é a minha se despedindo, fui! Aqui é a minha se despedindo, fui!